Oi, meu nome é Elton e nesse vídeo vou traçar um quadrado para redondo desse jeito aqui, ele é como se fosse uma buifa de parede, ele é inclinado a 90 graus, desse jeito aqui. Então, para eu encontrar essa planificação aqui, para eu encontrar essas medidas, eu fiz o desenho da peça em tamanho real, achei a verdadeira grandeza e fiz a planificação. Então, desse modo aqui eu não vou precisar fazer o desenho, só vou partir direto para aqui. Então, aqui, eu tenho o raio do túmulo, que é 40, a altura, que é 170, que vai daqui até aqui, B1, que é 160, que eu lembro ele de frente, o B2, que é 150, que eu lembro ele na lateral. Então, a primeira medida que eu vou encontrar é a X' e logo em seguida as duas linhas. Então, a primeira medida que eu vou ter que encontrar aqui vai ser a X'. Então, X' vai ser igual a raiz de B2, que é 150 ao quadrado, mais a altura ao quadrado, que é 170. Então, essa medida vai dar 250 ao quadrado, mais a altura ao quadrado, que vai dar 226. Então, essa medida da B1 aqui, vai ser essa medida aqui, que é 226. Está vendo? 226. Então, a segunda medida que eu vou ter que achar vai ser essa aqui. Então, X' vai ser igual a raiz de 150 ao quadrado, mais... Agora, eu vou ter que pegar a altura, que é 170, e diminuir o raio do tubo, que está mais para baixo, que está bem no meio do tubo, essa medida. Ficou menos o raio do tubo, que é o raio do tubo, que é 40 ao quadrado. Então, raiz quadrada, abre parênteses, 150 ao quadrado, mais, abre parênteses de novo, 170 menos 40. Fecha parênteses, levo o quadrado, e fecha parênteses de novo. Eu dei igual a 198. Então, essa medida aqui, tem 198. Então, deu 198. Para fazer o traçado, eu estiquei essa linha aqui, de 226, abri um quarto do tubo aqui, marquei aqui, depois abri a linha de 198. . Então, vamos lá dessa ponta até aqui. Aliás, cruzou ali, cara. Então, essa linha aqui é a X' , tem 226. 126 essa linha aqui é x duas linhas em 198 essa medida que vai daqui até aqui é um quarto do perímetro então para mim achar essa medida é o ponto aqui eu abro um quarto do perímetro risco aqui e aba 198 risco aqui beleza agora eu vou precisar achar a z seria essa aqui fazer limita aqui z aqui coloquei a base b2 eu já tenho ponto aqui eu preciso achar o z linha para abrir o compasso e fazer a marcação aqui eu consigo achar o ponto que eu preciso de cair então o z linha vai ser eu preciso encontrar essa medida aqui esse pedacinho aqui chamar os pedacinhos de alfa eu preciso achar esse pedacinho aqui para poder fazer a conta do triângulo retâneo como que eu acho que tá assim pego esse b1 aqui que é 160 deixa eu fazer a espada 160 vou diminuir o diâmetro do tubo aqui que é 80 e vou dividir por dois porque vai ficar um pedaço para um lado um pedaço para o outro dividido por dois 160 menos 80 fecha parênteses dividido por dois vai dar 40 40 ao quadrado mais então achei aqui agora eu preciso disso aqui e qual que é essa altura aqui vai ser a própria altura menos raio do tubo que a altura vem até aqui em cima então eu tiro o raio do tubo eu pego e vou fazer essa medida aqui essa medida aqui a altura é 170 menos raio do tubo 40 vai dar 130 eu acho 170 menos 40 igual a 130 então aqui fica 130 ao quadrado então essa medida aqui vamos ver se ela tem mais 136 agora eu preciso encontrar as Z2 linhas pra que eu preciso dos Z2 linhas porque eu abri o compasso aqui e achei o ponto aqui 136 aqui e aqui é o B2 então eu encontrei o ponto lá agora eu preciso encontrar esse ponto aqui e esse ponto aqui é o Z2 linhas ele vai daqui tá partindo daqui e vai até aqui e vai até aqui aqui fica certo aqui fica meio meio então eu preciso dessa medida aqui pra me encontrar o ponto lá eu acho essa medida aqui eu acho essa medida aqui depois pego um quarto do perímetro de novo aqui corto lá então Z2 linhas vai para o seguinte vamos ver aqui B1 pega metade do B1 então 80 tá bem antes 80 ao quadrado mais eu preciso pegar a altura menos o diâmetro então eu preciso daqui até aqui então a altura menos o diâmetro do túmulo vai dar 90 então vai dar 90 ao quadrado então vou fazer de novo usando a tecla PULL 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 aqui PULL 80 vírgula 90 fecha o parênteses parênteses da 120 deixa eu fazer normal raiz quadrado parênteses 80 ao quadrado mais 90 ao quadrado fecha parênteses 120 então essa medida que vai desse ponto até aquele ponto lá vai daqui até aqui tem 120 vamos ver se tem 120 menos 120 bem certinho então então o Z' vamos pegar o Z' vai esquecer o Z' Z' é 120 o Z' é da PULL 40 130 dá com o Z' 136 136 agora abri o compasso aqui daqui até lá marquei aqui peguei um corte do perímetro que é a mesma coisa que tem aqui e achei o ponto ali então vamos esse pedacinho aqui eu sei que é a metade do B1 esse aqui metade do B1 vou marcar aqui é isso aqui marquei aqui vou marcar aqui qual que é essa medida aqui essa medida aqui vai ser a medida Y que é essa aqui essa medida Y aqui é é 90 né se não me engano na quantia que eu fiz eu já tinha feito essa conta é a altura que é 170 vou colocar aqui 170 altura menos o diâmetro do TUR que é 80 esse aqui vai dar 90 então essa medida aqui tem 90 vamos conferir se tem 90 né 90 conímetros 90 conímetros beleza e agora você deve estar se perguntando ah encontrei essa linha aqui e essa linha aqui e como é que eu faço a circunferência também faço eu só abro a medida dessa medida aqui ó que vai daqui até aquele ponto lá e marco um X aqui que eu fiz aqui pra um lado e para o outro opa para o outro a hora que eu fiz isso aqui eu achei o ponto que eu preciso abrir a ponta seca coloco a ponta seca aqui coloco nesse ponto e venho até aqui e faço a mesma coisa pro outro lado só que eu tenho que fazer a mesma coisa de novo aqui fazer isso aqui fazer o X daí centrar a ponta seca nesse novo X e fazer isso aqui beleza um quarto do perímetro um quarto do perímetro um quarto do perímetro um quarto do perímetro e um quarto do perímetro as outras medidas são essas aqui que tem 90 e e essas divisões aqui é só você pegar esse quarto do perímetro e dividir uma, duas, três dividir em três aqui e esticar assim se eu quiser dividir em dez vezes aqui esticar um monte de vinho aqui para não poder dobrar depois eu faço isso o mais importante é você saber fazer isso aqui e saber fazer a planificação beleza? dois três dois 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 três dois Tchau.